E aí meu povo lindo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus, tô começando esse vídeo no climinha, eu sempre brinco né, o clima europeu, hoje amanheceu chovendo aqui na nossa cidade começou o período de chuvas em nossa região e é maravilhoso, é muito bom gente, friozinho, tá até serenando nesse momento e eu tô indo agora visitar uma das famílias mais especiais aqui do nosso canal, a família de Dona Esmeralda e juntamente comigo está indo também a deusinha, que a pedido de uma escrita, a Gleide, está oferecendo a Dona Esmeralda uma organização na casa, sabe aquele montão de coisa que ela ganhou? Pois é, a deusa vai organizar tudo preparando a casa para essa época de final de ano, de natal, então a Dona Esmeralda precisa de todo auxílio logo ela, que está enfrentando tempos difíceis em relação à saúde do seu José então nada mais animador do que receber a ajuda de uma pessoa tão especial como a deusa e eu tô por aqui acompanhando, trazendo todas as novidades para vocês amanhã nós estamos viajando para a cidade de Mojur, no Pará, para entregar mais uma casa eu tô muito feliz, de verdade, e tô levando vocês juntamente comigo aonde Eliseu, que você tá levando a gente? Aqui ó, coração, como sempre obrigado por todo o carinho, a gente vai matar a saudade agora da família de Dona Esmeralda e acompanhar um pouquinho aí desse trabalho desenvolvido pela deusa eu quero aproveitar e mandar um abraço todo especial para a cidade de Alfenas, Minas Gerais é de lá a ganhadora da nossa última ação que leva para casa o prêmio do iPhone 14 o valor de 5 mil, ela escolheu o dinheiro um abraço especial para a Maria de Fátima Fortunato ela foi a ganhadora com o número 0255 resultado baseado nos quatro últimos dígitos do primeiro prêmio da extração da Loteria Federal do dia 16 de dezembro parabéns Maria de Fátima Fortunato e obrigado a você que participou até a próxima, não demora eu lanço uma nova ação para vocês vamos nessa meu povo, o galo tá cantando e nós estamos chegando com a felicidade transbordando, é muita alegria tempo chuvoso tempo de comemorar final de ano aquela expectativa para o ano seguinte, eu desejo tudo de bom na vida de vocês ah, vamos também tomar um cafezinho agora um bolo e é isso esse clima de chuva é tão bom me lembra da infância, sabe? me lembra brincando correndo na lama com os meus irmãos com os meus amigos é incrível mesmo, maravilhoso tudo que Deus faz é perfeito, né? até as estações do ano o clima quando muda faz com que a gente lembre de coisas que nós vivemos vamos nessa a deusinha tá ali na frente me esperando são exatamente nove da manhã e a gente chega com tudo pra dar uma repaginada aqui na casa da esmeraldinha de sorte vamos nessa? para tudo parece que vocês duas pegaram toda a beleza do mundo pra vocês obrigada minha irmã me dá um pouquinho dessa beleza que eu tô precisando tu quer mesmo? quero eu preciso é sério vocês estão muito lindas na data de hoje deusinha aqui do meu lado esquerdo dona esmeralda do lado direito sempre alegres é muito importante eu tava falando agora pro pessoal que tá acompanhando que a deusa dona esmeralda ela foi convocada pela Gleide que é uma seguidora maravilhosa que acompanha o nosso trabalho pra fazer uma organização aqui na sua casa organização que antecede o natal a senhora não disse que queria um natal maravilhoso um natal lindo? lindo primeiro natal que vamos passar a nossa casa nova né Elisir? isso aí a deusinha veio pra ajudar a senhora nessa missão sempre a deus tá no junto a deusinha que comanda a organização das coisas aí a Gleide pediu pra deusa vir fazer essa organização uma faxina e a organização das coisas tá? nós também temos uma seguidora que ela é identificada como seguidora anônima ela também ajudou muito a senhora ela mandava muitos presentes ela mandou muitos presentes pra você e ela mandou aqui pra gente algumas instruções de como serão organizadas essas coisas e esses presentes que você recebeu e a deusa vai tá acompanhando ó a sobrancelha da mulher rapaz eita menina quem fez? foi mesmo foi mesmo? gostei ó muito bom é bom que não paga ainda não é mesmo faz sozinha maravilhoso né excelente então quero mandar um abraço pra Gleide e pra essa seguidora anônima tá certo? deusinha tá autorizada a trabalhar na sua casa hoje? tá autorizada eu fico contente né porque sempre a deusa tá junto comigo é verdade né deusa quando eu tava naquela casinha lá tu foi arrumou a minha casa ela vira e que bonita foi mesmo né foi naquela casa antiga a deusa também foi trabalhou lá é mesmo agora que eu tô lembrando passei pra minha casa que ela veio também foi deusa tava junto meu deus e agora aqui de novo junta novamente né é isso muito bom daqui a pouquinho chegou a merenda pra gente um bolinho um pãozinho não sei o que vai vir mas pedi pra trazer alguma coisa pra gente comemorar esse momento de vocês tá certo? a senhora ainda tem aquela árvore de natal? tem primeiro natal se lembra nós falamos debaixo aqui no pé de mão como é que eu vou esquecer de um dia tão especial como aquele fez o natal lá pra nós lá no meio do terreiro lá no meio o senhor José é debaixo do pé de mão até em mano que não queria entrar pra dele em casa aí nós botemos a mesinha lá né e botemos a árvore de natal tu montou lá a árvore de natal primeiro natal que nós passamos foi aquele foi maravilhoso né bom demais como é que tá o seu José Donos Menorna? graças a Deus ele tá bem né tá bem né pronto graças a Deus que ele tá bem que eu não pensei que ele ia passar o natal junto né mas Deus é tão bom tá aí firme e forte lindo e fofo é lindo e forte ele se acha quando eu falo que ele é lindo ele fica se achando ela é linda mesmo ah tu não viu a foto dele quando era jovem ela é linda mesmo a senhora tem? tem vá buscar a foto desse homem agora não já no celular que eu tenho meu cunhado mandou pô pegue lá a senhora sabe localizar a foto não sei não mas a Deusa sabe pronto a Deusa sabe a Deusa caça e o povo quer ver a foto desse homem mais novo e aí empresário como é que tá? tô bonitão lindo esse é o José é muito bom ver o senhor bem né porque o senhor tava tava doentinho tava triste aquele sentimento lá de tristeza agora o homem tá que tá força total pro natal final de ano final de ano final de ano bom como esses outros que passou tudo foi bom graças ao meu bom Deus hoje tô vivo e forte e esperando alguma coisa boa que vem aí na frente olha eu tô muito feliz né porque esse natal como a dona Esmeralda tá falando vocês vão passar aqui na casa nova é tranquilo né seu José é graças a meu bom Deus família toda por perto graças a meu bom Deus e a você também graças ao povo que acompanha né o povo que acompanha e a sua pessoa que é bastante ajudou hoje tá ajudando e vai ajudar tamo junto porque deve nós tamo junto e misturado e embolado e amarrado exatamente seu José manda uma mensagenzinha de final de ano pro pessoal que acompanhou o senhor durante todo esse ano manda uma mensagem bonitinha pra eles vai respira fundo o que o senhor diria pra esse povo maravilhoso eu diria que eles seguisse um bom dia um bom mês um bom natal pra eles pra nós todos que tamo aqui em cima dessa terra dando louvor ao meu Deus que é o poderoso e a você que tem bastante ajudado nós e vai ajudar e o bom pessoal que também tem olhado pra nós bastante feliz natal né um ano maravilhoso pra todo mundo é isso eu mandei eu pedi maravilhoso e vai ser maravilhoso daqui pra frente é que vai ser bom é verdade Deus quiser e abençoar nós todos eu pedi pra trazer um bolinho um pãozinho pra gente tomar um cafezinho junto tá bom rapaz tem gente que toma eu mesmo não tomo não porque não tem tá certo gente olha o fiozinho aí do seu José que ele se balança tá vendo puxa esse fiozinho meu filho puxa olha aí ó só puxando aqui essa coisa boa tá vendo é só se balançando o tempo todo maravilhoso deixa eu ali com as meninas obrigado viu eu vou ver a sua foto quando você era mais novo ah eu sou bonitão era bonitão era bonitão então hoje não é mais não hoje eu tô meio meio surrado achou 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 ê deixa eu ver deixa eu ver deixa eu mostrar aqui pro pessoal aqui é minha mãe e meu pai oi Adonis meu Deus essa aqui é a sua mãe ó gente essa aqui é a mãe da dona Esmeralda essa aqui é o pai dele olha muito parecido cadê o seu José aponta pra mim seu José esse galã aqui de novela ele não era lindo não é mais não com certeza meu Deus aqui os dois meus filhos mais velhos esse aqui são os filhos mais velhos antigamente é engraçado mas eu era muito mais feia eu tô mais linda eu tô achando a senhora mais bonita cadê a senhora é aqui a Malária gostava de nós nesse tempo a Malária olha gente dona Esmeralda seu José e os dois meninos e os dois meninos e aqui minha mãe e meu pai mãe e pai nossa maravilhoso dona Esmeralda poder recordar esse momento né agora eu vou tirar daqui eu vou fazer um quadro e botar isso isso manda revelar pra deixar pra meus meus filhos ficar né incrível muito bom recordar mãos a obra vamos que vamos a merenda tá chegando ali cadê a árvore de natal da senhora deixa eu falar aqui com essa autoridade porque é o seguinte final de ano chegando vixe Maria o Misael tá muito concentrado Misael tu tá muito sério cara refletindo sobre a vida é oh meu Deus pois já que tu tá falando de reflexão traz uma reflexão pra esse povo maravilhoso sobre a questão do final do ano e natal porque é muito bom poder te ouvir falar olhando aqui pra essa câmera pra esse povo lindo que tá acompanhando ele tá até mais cortou o cabelo agora tá um homem mais sério botou um óculos bom ano ano natal espero tudo de bom de alegria e agora vamos glorificar o filho de Jesus de natal agora né e os anjos e os anjos digam bem é que ele vai dar do mal do pecado né que sempre o satanás tá aí pra pra fazer um mal nós né e os anjos não deixam abatem e não deixam é verdade então feliz natal pro povo né tudo de bom ano novo é isso esse óculos tem grau tem grau tem tu passou na na ótica foi na ótica que dia rapaz foi ano que vem ano que vem tá com dois anos já mas os óculos tão bons ainda meus ainda não irritam né teus olhos não tão irritando e o óculos tá bom tá bom não tá vencido não pai rapaz não sei não eu sei que fica em pé aí bora ver fica em pé deixa eu dar uma analisada nesse teu óculos bota o óculos aí deixa eu ver tá vencido será meu deus bota aí eu sei que lindo tu tá demais né lindo e fofo agora será que venceu será que venceu mas tu usa todo dia não eu boto às vezes quando quando minha vida tá cansada entendi é pra ler é não eu leio eu enxergo muito mal quando eu tô lendo eu boto mais pra descansar a vista descansar a vista tem que ver pai você não tá vencido porque já tem dois anos esse óculos tem dois anos a dona esmeralda diz ter mais de dois anos tem mais de dois anos então já tem uns quatro anos tem uns quatro anos então tá vencido depois tem que ver essa situação aí tá bom meu filho tá obrigado pelo carinho obrigado por tudo nós estamos juntos dona esmeralda conseguiu localizar a árvore de natal que a gente usou no ano passado tá aqui ó nosso natal debaixo de pé de manga ó isso foi muito bom foi o primeiro natal da sua vida né foi o primeiro natal inesquecível foi lindo e agora o segundo natal na casa nova olha no meu palácio só felicidade é por isso que Deusinha tá aqui pra cumprir essa missão de organizar fica mais linda não é dá um close na deusinha a deusinha tá linda demais essa aí é sempre linda a deusinha tá linda maravilhosa eu vou aproveitar que a deusa tá aqui e mandar um beijo especial pra Malu a Malu mandou esse presente pra você com muito amor e carinho antes de você agradecer eu quero agradecer ela também pelo carinho Malu você é especial demais pra gente muito obrigado um excelente final de ano e um feliz natal tá certo? boas festas obrigado por tudo nós estamos na casa da Esmeraldinha mas quem ganhou o presente agora é você e a Malu recebe as nossas palmas pode abrir minha filha que eu tô ansioso pra saber o que tem aí dentro apesar de eu já saber o que tem aí dentro mas o povo não sabe o que tem aí dentro Deus é profissional na verdade o que será que nós temos aqui senhoras e senhores vai deusinha esse presente é todo seu ela faz todo o suspeito ah não acredito cara olha gente que legal olha você e seus filhos tem uma grande missão quando você chegar em casa montar a árvore de natal porque ela tá bem aqui dentro gente eu vou deixar ela aqui dentro mesmo não bora tirar logo né então bora deixar aqui dentro mesmo não é não gostei que essa árvore é porque depois vai ficar difícil pra eu levar pra casa né aqui tá a árvore de natal tá bom deusinha tá bom aqui estão os enfeites agora você olhando pra essa câmera Bia aí você vai prometer pra Malu que você vai montar isso hoje sim quando eu chegar em casa então pronto a Paulinha é profissional a Paulinha é profissional aqui tem todos os enfeites ó monte uma árvore grande lá pros meninos principalmente pro Duvido e pro Max que são criancinhas vou montar e te mandar a foto pronto quem sabe a gente vai lá pegar umas imagens tá certo tranquilo eu tô entregando pra ela logo agora viu Malu porque amanhã a gente viaja eu não vou conseguir gravar nela nesses dias agora mas pra não correr o risco de passar demais do natal ela tá levando pra casa logo aqui tem até ó um conjunto de pistas tá vendo vamos ver se tá funcionando cadê a tomada na esmeralda pronto será meu Deus ó tá tudo ok viu um beijo Malu muito obrigado pra você nós estamos sempre juntos beijinhos especiais prontinho né prontinho obrigado deixa eu guardar o teu presente aqui tá bom pra você cuidar aí nas coisas nos afazeres a senhora quer merendar primeiro quer merendar meninas antes de fazer esse esforço deixa a menina merendar logo ó pão bolinho leite e eu acho que isso aqui é cexí papão de queijo alguma coisa tá bom vamos lá tomar um cafezinho tá bom ei dona esmeralda cadê a reizinha ela foi com a Tais Anjo viajou foi pra casa da mãe dela meu Deus vai passar o natal pra lá é não vai passar o natal toda vez ele passa com a mãe dela e com o irmão dela ah lá em Tailândia do Pará é um beijo eu tive um sonho com Tailândia do Pará esses dias eu tive um sonho e acho que um sonho que eu precisava ir lá fazer algumas missões então e tu vai? com certeza nós vamos né com toda certeza temos que seguir nossos sonhos né então a reizinha não vai receber os presentes que a Glade mandou pra ela tá e os presentes tá escrito aqui se reizinha não tiver dona esmeralda ganha brincadeira viu a senhora guarda aí a senhora guarda a senhora guarda com muito carinho quando ela chegar você abre talvez eu não vou conseguir gravar a Glade aquela minha nem mãe da minha vida também ela é maravilhosa né manda logo um feliz natal pra ela aí por gentileza pra a reizinha e pra Glade ô beijo feliz natal pra você minha filha e um próximo ano novo tudo de bom pra você muita saúde e paz viu e reizinha ó aqui que a Glade mandou pra ó é o que você viajou eu tô com ele eu vou ficar com ele um beijo tudo de bom pra você é isso e um abraço minha filha você sabe que eu sei a hora aqui do meu coração maravilhosa ela né eu guardo a luz pra tentar fiquei sabendo que a Glade ui o bolo eu fiquei sabendo que a Glade me chama de baby rapaz olha mas olha só essa situação só se for o baby do filme aquele porquinho pronto minha filha o bolo tá cortado já esse pacote aqui é especialmente pra você foi um presente da Glade também tá e as meninas vão estar utilizando aqui na hora de organizar a sua casa pode fazer a abertura Deusinho tá comendo bolo vou botando um café aqui de boa ó o leite eu abri o leite tem que falar apoiar o leite fica a vontade vem merendar Misael Misael disse que já merendou hoje vem merendar de novo menino Misael tá com óculos né ele falou que o óculos vai vencer ano que vem ele falou é não porque depois que ele fez ele não quando ele ia ler eu não sei o rapaz é mesmo aí foi ele tá precisando fazer a consulta aí pegou ele fez a consulta deixa eu ver não pode não sei lá ele passou o óculos lá porque ele não enxerga a radeira não não ó Deus a senhora passou esse ano todinho ganhando presente é bom animar é é ó eu quero agradecer também eu tô muito eu tô muito emotivo nesse final de ano mandar um abraço pro meu povo que me acompanha de qualquer lugar do Brasil e do mundo eu amo vocês demais obrigado por tudo que vocês fazem na vida das pessoas através das histórias que a gente conta então eu tenho uma dívida muito grande com cada um de vocês e pra eu pagar essa dívida a garantia que eu dou é continuar lutando trazendo histórias novas e gerando valor pra quem me assiste me acompanha obrigado por tudo gente de verdade todo mundo te ama mesmo será mulher porque com quem eu converso só chama-se de ângel é bom né é bom ser amado nossa vida nosso caminho aqui que acabou o suprimento a minha companhia e quantos sonhos que nós realizamos nesse povo aí né muita gente tá na pior você chega acabou o tempo ruim é incrível é maravilhoso graças a esse povo né esse povo tem um coração muito bom bom mesmo e Deus abençoe cada um deles o que ele faz o pessoal faz com a gente que não tem recurso é bom demais você tem as suas coisas sua morada com tudo dentro mas manda pra gente né aquelas coisas pra gente é bom demais porque a gente não pode comprar né com feijão arroz aí manda esses presentes tudo pra gente é bom demais é uma coisa incrível né só Deus mesmo só Deus mesmo que dá recompensa e de aumento pras pessoas né porque faz muita bondade é maravilhoso focar de cima focar das histórias que a gente conta né a sua história teu trabalho realiza muitos sonhos é fico pensando quantas pessoas a gente já colocou um sorriso no rosto né bem novo a tua idade bem nova 18 anos 18 anos recente meu aniversário é quando eu me 16 não 19 eu tinha 18 agora eu fiz 19 deixa eu falar uma coisa aqui o que a dona esmeralda tá falando pessoal é uma coisa muito verdade porque assim a gente conta as histórias das famílias e em pouco tempo você acompanha a transformação primeiro dia muito choro muito drama as coisas vão melhorando aí vem a felicidade alegria vem o acreditar no amanhã melhor vem tudo de bom na vida das pessoas e ontem eu tava olhando pra pro caso mais novo que é o caso da Jaqueline da grávida pessoal ela tá ganhando tudo de dentro de casa vocês não tem noção e nem em casa ela tem ainda mas olha um guarda roupa gigante mandaram pra ela vai ser montado ganhou o beijo tá ganhando roupa das criancinhas eu vou revelar eu nem devia falar isso mas vou revelar fogão lavadora tudo que vocês possam imaginar então pra quem não tinha essas coisas e estava em um momento desesperado estava passando por uma fase muito ruim aí chega essas pessoas maravilhosas mesmo quem não ajuda mas que acompanha automaticamente já está fazendo um bem muito grande então aproveitando o que a Dona Esmeralda tá falando é sensacional o trabalho que realizava o que é isso aí minha filha linda isso aí são os forrinhos né linda linda é que nem essa lavadora né Elisio menina você larga e enche de roupa aí pode cuidar dos outros trabalhos ela faz o trabalho sozinha é mesmo né rapaz eu passava até medo de lavando roupa não larga a máquina aí trabalhando aí né Deusa a gente vai fazer o trabalho aí quando dá medir tá tudo feito porque ela dá uma ajuda na gente facilitou a vida então é isso gente vou deixar a Deusa ficar à vontade organizar as coisas tá bom e é isso a proposta desse vídeo é a organização da casa da Dona Esmeralda para preparar para o Natal um beijo especial se dispersam do povo meninas obrigada tudo lindo um beijo um abraço bem apertadinho ó obrigada que tem mandado a menina que me tá me dando na minha eu não entendi foi nada porque vocês tão falando tudo ao mesmo tempo tô falando assim obrigada obrigada que a Deusa mandou essa menina me ajudar pra dar a Deusa que mandou foi a grande mandou a Deusa dá um geral no meu prédio aqui pra ficar lindo e brilhando que nem o Natal um abraço beijo beijo Deus te abençoe tudo de bom aí pra se matar tchau gente um abraço